Pega essa toral, é o rio da refoada, teteu na base, soba O coroa na gestão, sempre na contenção, o trajado disse o ex fazendo o corre do cifrão Teteiro em corda de prata, sempre foi o bote, senta pro neguinho que ele vai te deixar forte O coroa deu papo, outro papo foi em prata, só brotada, concentrada na pilantria safada Vou marcar escamarréu, estou brotando com a safada Vou brotada, concentrada na pilantria safada, vou comer nessa safada Vou marcar escamarréu, vou marcar escamarréu, vou comer nessa safada O coroa deu papo, outro empalco com as pratas, só brotada, concentrada na pilantria safada Vão brotada, concentrada, na pilantria safada Com coroa deu o papo, outro empalco com as prato Vão brotada, concentrada, na pilantria safada Vão brotada, concentrada, na pilantria safada Vou marcar a escama réu ou comer na tampa fada Explode, perra, tete não é feito no agulhar Essa toral é o Rio da Revoada Teteu na base, só barra Com coroa na gestão, sempre na contenção O trajado disse o ex fazendo o corre do cifrão Teteu em corda de prata, sempre foi o porte Senta pro neguinho que ele vai te deixar forte O coroa deu o papo, outro empalco com as prato Vão brotada, concentrada, na pilantria safada Vão brotando com a safada Com coroa, concentrada, na pilantria safada Vão brotada, concentrada, na pilantria safada Vão brotada, concentrada, na pilantria safada Vão brotada, concentrada, na pilantria safada Música Tchau.